Bom, pra tirar a casca do bloco e desbastar ele, a gente tem um auxílio que é a plana elétrica. Então esse cara aqui é o que a gente usa pra desbastar o bloco, tá? Bom, a gente tem duas coisas aí. Primeiro a gente tem as partes da plana, que você precisa entender como manusear ela. E depois você tem que entender o fundamento importante da passada de plana no bloco, pra chegar lá. Bom, primeira coisa, tá? A plana é composta por algumas partes. Então aqui é a encunhadeira dela, ou canopla, manopla, enfim, como se fosse um guidão, né? Onde a gente segura ela e é onde eu aciono ela pra ela funcionar. E aqui eu tenho o queixo da plana, que é esse conjunto aqui, tá? Composto por esse regulador e que ele altera a altura. Aqui tem um parafuso, conforme você gira, essa parte da frente que é a cabeça aqui, ela desce ou sobe. Quanto maior, quanto mais, ou seja, quanto mais fechada ela tiver, ou seja, mais eu apertar o parafuso, isso aqui vai subir. Conforme isso aqui sobe, eu aumento a profundidade de corte, que é a diferença entre a lâmina, a altura da lâmina e esse cara aqui. Aqui ela tá no máximo? Ela tá no máximo. Ela tá no máximo, tá? E o máximo dessa plana aqui, tira 3 milímetros. Então, aí a gente pode consultar, por exemplo, se você olhar aqui, 3 milímetros, ele vai tá mais ou menos em 1 oitavo, né? 1 oitavo. Então, cada passada de plana, eu considero que ela tira 1 oitavo. Certo? Por que isso é importante? Pra eu saber quantas passadas eu tenho que dar pra chegar em determinada medida. Igual, por exemplo, eu tô tirando o rocker. Vamos supor que falta, pra dar a medida, falta 1 quarto. Então, 1 quarto são 2 oitavos. Então, 2 anos passados de plana. Entendeu? E eu conto e anoto na plana conforme eu vou dando o passado. Você vai ver isso aí. Tá certo? Tem planas que elas são modificadas com a shape-up. Tem planas que o queixo dela é modificado. Ou seja, aqui é o que a gente chama de queixo. Esse é o queixo que é de passos, que a gente chama por quê? Cada tiro que eu dou aqui, ele vai dando um passinho também. Quanto? Aí é que é, mais ou menos, você pode regular, né? Um milímetro, dois, três, meio. Quer dizer, isso, é de acordo com a quantidade que eu tô, de passados que eu quero dar. Mas, normalmente, as planas, pra quem shapeava no passado, que tinha muitas preixas, eles faziam uma modificação aqui, que chamavam de queixo mole. Onde bastava eu dar meia volta aqui, ela já abria inteira. E meia volta já fechava tudo. Então, eu falei, vai, sei lá, de repente eu queria entrar aqui sem tirar nada. Ou eu queria entrar tirando um oitavo aqui, mas aqui eu não podia tirar nada, já tava na medida. Aí ele sustentava. Exato, então eu entrava com ela aqui, tal, entrava com ela aqui, assim, toda aberta, cortando, fechada, cortando. Quando chegava aqui eu abria, porque aí não ia cortar nada. Depois aqui eu queria de novo eu fechava. Entendi. Então eu conseguia fazer esse ajuste até pra cortar a rocker e tudo, com essa plana. Hoje em dia não se fabrica mais. Alguns sites da Califórnia, tipo aquele Foam EZ, Shaper Supply, eles têm uma plana da Itachi e um kit de modificação dela. Vamos lá, só que é caro. Vamos lá, só que é caro.